Música Uma carapaça que lhe dá a capacidade de se fechar até ficar no formato de uma bola. Foi esse mecanismo de defesa que inspirou o nome popular da espécie, tatu bola, animal exclusivo do Brasil, natural de regiões de Caatinga e Cerrado. Essa espécie não cava buracos e se alimenta de cupins. Para conseguir comida, usa uma unha que chega a ser de 3 a 4 vezes maior do que as outras. O nome científico desse mamífero é Tolipeutes trincictus e seu corpo chega a medir 30 centímetros. Por causa da caça ilegal e do desmatamento, o tatu bola é uma espécie que sofre um alto grau de ameaça. O animal está indicado na categoria em perigo, podendo desaparecer em menos de 50 anos. Música 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 Música